Uma pesquisa do IBGE aponta que em 2023 o gasto total dos brasileiros com viagens nacionais chegou a mais de 20 bilhões de reais em 2023. Esse valor representa um crescimento de mais de 78% na comparação com os dois anos anteriores. A pandemia forçou medidas de isolamento prejudicando bastante o setor. Mas agora as viagens voltaram com tudo e os viajantes têm gastado mais com passeios. Aos 75 anos, Dona Ezilda mostra com orgulho as lembranças dos países e lugares que já conheceu. Ela visitou mais de 20 países e vários estados brasileiros. Com carinho, ela lembra da viagem para o Jalapão, parque estadual localizado no Tocantins. O Jalapão é fora de série. Porque o Jalapão é um lugar que é bem natural, a natureza. Você vai lá para curtir a natureza. Água e florestas. Florestas não, trilhas, né? Então é muito gostoso. Eu quando estive lá, eu estava em um período que anteriormente eu tinha ficado doente. Então eu estava assim meio depressiva, meio, né? E fui para lá, para mim foi um bálsamo. Voltei de lá renovada. Durante a pandemia, ela buscou uma forma de continuar conhecendo lugares e passou a assistir vídeos de viagens. Mas assim que o isolamento terminou, Dona Ezilda logo colocou o pé na estrada. Depois da pandemia que eu conheci a África e daí foi aqui pelo Brasil, que eu comecei a ir por essas termas que eu não conhecia, Ribeirão das Pedras, Castrolanda, municípios pequenos, mas com sua beleza, né? Impulsionado pelo fim da pandemia, o gasto dos brasileiros com viagens nacionais cresceu 78% em dois anos, ultrapassando os 20 bilhões de reais. Também neste período, o número de viagens realizadas deu um salto de mais de 71%, de acordo com o levantamento do IBGE. O CEO desta agência de viagens em Curitiba, Paulo Vieira, afirma que o retorno pós-Covid veio com muita intensidade, com um crescimento entre 60% e 80% nas vendas por aqui. Além disso, o perfil das viagens também mudou. O que a gente sentiu é que enquanto antes as viagens tinham mais aquele caráter de sonho, aquela coisa da pessoa ter aquele sonho de ir para determinado destino, depois daquele período as viagens passaram a ter mais significado. Então as pessoas passaram a buscar a viagem de uma forma a atender um pouco mais as expectativas que elas querem naquele momento de vida. Seja ter mais contato com a família, seja ir para uma praia, relaxar, sair do ambiente caótico das cidades. Então a gente acredita que isso foi o que mudou, o sentido da viagem. Ainda existe aquela viagem do sonho, mas as pessoas passam a viajar mais vezes para que elas possam buscar o que elas querem naquele momento. Então são viagens com propósito, viagens com mais significado. O empresário está otimista e acredita que as viagens vão continuar em alta no ano que vem. As pessoas normalmente elas voltam de uma viagem já planejando a próxima. Então eu acredito que isso vai seguir uma tendência de alta. As pessoas vão continuar viajando e viajando cada vez mais. Seja para relaxar, para tirar férias, como também viagens a trabalho, que essas também voltaram, estão acontecendo. E as pessoas têm ido participar de eventos, têm ido fazer reuniões presenciais, apertar a mão dos seus clientes. Então todo esse conjunto de busca por viagem faz sim as viagens ter um aumento muito alto. A Dona Esilda é exatamente assim e já está planejando as próximas viagens. Estamos pensando agora no Réveillon de que vamos passar e eu acho que vai ser em Maceió porque já temos uma empresa de turismo que nos ofereceu o pacote. E depois em abril eu estou com vontade de ir novamente para a Itália para ir para um dos lugares que eu não fui na primeira vez. E aí E aí E aí E aí